Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês e é isso. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É Fael Henrique, tudo junto. Fael Henrique, tudo junto. Procura lá, beijo. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Eu vou mostrar um pouco da festa pra vocês. Eu vou mostrar um pouco da festa. 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 Música Essa aqui é gostosa, essa aqui tem uma lenda muito gostosa E a galera sempre quer uma comida essa aqui Música Mas você mexe e comece Música 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 Amém! 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 Ai meu Deus! DJ! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, selfie, ouvi selfie É vídeo, filho É vídeo, caralho Aquele momento que ainda não acabou o aniversário e eu já estou bêbado É gol, é desgraça, é desgraça Aquele momento que estamos já todos bêbados Bêbados e o gasson querem não pegar e as meninas querem não pegar o gasson porque é muito gato Ele é gato e as meninas estão querendo não pegar ele porque ele é muito gostoso Eu não estou entendendo Seu casal, batem, acabou o aniversário Eu vendei Bruno, pensei no bafo e gostou do Goga Boy Muito álcool Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo